A D-Link e a T-P-Link são duas marcas presentes no mercado brasileiro com opções de powerline, aparelhos que prometem melhorar a cobertura da internet em casa. O sistema funciona pela fiação elétrica, levando o sinal de um ponto de acesso a outro que distribui a rede via cabo Ethernet ou Wi-Fi, a depender do modelo. Os DHPW311AV, da D-Link, e TLWPA4220, da T-P-Link, são dois dos kits à venda no Brasil, e têm especificações e performance parecidas. Abaixo conheça melhor a ficha técnica e o preço dos dois produtos. Descubra qual vale mais a pena para você. Repetidores, saiba como ampliar o sinal Wi-Fi da sua casa. Os dois produtos funcionam na modalidade powerline que distribui conexão via rede elétrica, mas também agregam conectividade por outras interfaces, como Wi-Fi e Ethernet. Em relação às velocidades, as duas fabricantes prometem 500 megabits, S, megabits por segundo, na modalidade powerline e 300 megabits, S no Wi-Fi. Em termos de área de cobertura para o Wi-Fi, ambos os dispositivos devem cobrir um espaço de até 300 metros quadrados. É importante levar em consideração que o alcance pode ser comprometido dependendo do local de uso. Kit powerline DHPW3U1AV vem com um repetidor e adaptador, foto, divulgação, D-Link, como citamos no tópico anterior. A velocidade deve ser igual nas duas alternativas. Embora as taxas de 500 e 300 megabits, S sejam limites teóricos, o consumidor não deve encontrar grandes diferenças de performance na prática entre qualquer um dos powerlines. Powerline da TP-Link promete as mesmas velocidades da opção da D-Link, foto, divulgação, TP-Link, os dois modelos usam redes de 2,4 GHz, frequência mais lenta e sujeita a interferências. É importante ficar atento a essa característica, já que ambientes muito poluídos de redes wireless, como vizinhanças de áreas densamente povoadas, podem comprometer a performance dos dispositivos. Para realizar a distribuição do sinal, os kits vêm com um adaptador de tomada que deve ser ligado próximo e conectado ao roteador. Já o repetidor fica ligado em um ponto central do ambiente proporcionando cobertura para vários cômodos, outra possibilidade é escolher um cômodo em específico para receber um sinal melhor. Powerline é uma solução para a distribuição de internet na residência usando a rede de energia, foto, divulgação, TP-Link. Tanto TP-Link quanto D-Link afirmam que alguns aspectos relativos à qualidade da instalação elétrica da residência podem representar limitações de performance para os aparelhos. Nos dois casos, o usuário pode expandir o alcance com a inclusão de novos adaptadores, vendidos separadamente. O kit DHPW311AV, da D-Link, está à venda pelo preço oficial de R$ 399,00, mas já é possível encontrá-lo por R$ 292,00 em lojas online no Brasil. Já o TLWPA4220, da TP-Link, custa a partir de R$ 261,00. Ambos são bastante parecidos em relação às especificações e podem ser facilmente encontrados no mercado nacional. Devido às semelhanças, fica por conta do usuário escolher o modelo que mais se encaixa no seu perfil ou que traz o melhor valor de frete. TP-Link TLWPA4220 versus D-Link DHPW311AV Especificações TP-Link TLWPA4220 D-Link DHPW311AV Preço a partir de R$ 261,00 a partir de R$ 200,00.